Olá, bom dia! Domingo, aquele dia já consagrado de Thales Talk. Hoje eu tô com mais uma pessoa muito especial. É uma pessoa que era um ídolo meu de infância, época pré-internet. Pra quem não sabe, meu primeiro esporte no mar foi o bodyboard. Tô aqui com Alexandre Cruz, famoso boquinho. Beleza. Cara, eu lembro de pegar onda 12 anos, 11 anos devia ser 1999, eu sou coroa já. E a praia parava quando você chegava, assim, porque era um nível absurdo que a gente só via na zona de impacto, assim. Você já tinha uma velocidade, uma coisa assim. Como que foi a sua história, assim, como que você era quando criança? Tinha algum sonho maluco de queria ser piloto de astronauta aí, queria ser piloto de Fórmula 1? Ou já se imaginava no esporte? Assim, cara, na verdade, os meus sonhos, o que eu sempre tive em mente, assim, acho que é o que a maior parte da garotada tem, né? Eu gostava muito de jogar futebol e na minha rua era febre, né? A gente tava jogando, brincando, jogando golzinho, enfim, ou linha de passe, no colégio também. Eu gostava muito de futebol. E aí, na verdade, né, por influência de meus amigos e por morar próximo à praia, eu tive a oportunidade de ir conhecendo, né? Eu conheci o surf, depois eu conheci o bodyboard e, na verdade, eu tinha uma prancha de bodyboard, só que vivia surfando em pé nela, né? E com a influência de meus amigos, fui ganhando gosto e tal. E conheci surfistas e bodyboards também, menos bodyboards, mas aonde eu morava, assim, era bem dividido. Começou a ser bem dividido ali, onde você sabe, na John Kennedy, ali. E fui construindo, né, essa paixão pelo esporte. E durante muito tempo, assim, eu vou ser bem sincero, eu fiquei bem dividido, né, no que escolher. Tanto que, quando eu era pequeno, assim, tinha uns oito anos, eu comecei a pegar onda de surf, mesmo não vou pegar onda de surf. Porque todo mundo pegava onda de surf. Mas eu via que eu tinha muita paixão, porque quando o mar estava muito buraco, na beira, enfim, eu adorava ficar botando pra dentro. E eu falava, cara, eu gosto, eu gosto pra caramba desse esporte, sabe? Lógico que eu também gosto de surf, mas eu gosto mais do bodyboard. E aí, eu continuei no bodyboard e eu tive uma outra... Eu fiquei dividido mais uma vez, quando eu tinha em torno de uns onze anos. Onze, doze anos. Que eu lembro, assim, cara, perfeitamente que eu falei, e aí? Porque eu já tinha passado por outros esportes, né, nessa transição ali, a galera da rua, eu jogava hóquei, andava de patins, né? Eu jogava bem pra caramba, a gente tentou até montar um time. A gente tinha um time e, na época, a Torão quase patrocinou e a gente estava feliz pra caramba. Mas só que a minha paixão voltou, porque todos esses meus amigos também que jogavam hóquei, eles também gostavam de pegar onda. Então a gente direcionou isso pro mar de novo e eu fiquei dividido. E aí que entrou a minha decisão final, porque eu falei, cara, eu sinto que aqui vai ser um caminho da minha vida, né? O que eu sentia que eu amava, como eu amo, né? Eu falei, não, vou decidir o que eu vou fazer, se eu vou pegar onda de surf ou de bodyboard. E aí que entra um elo enorme na minha vida, né? Que foi quando eu conheci a escolinha do Marcelo Pedro, aonde eu construí essa paixão, né? O cara que me formou, eu tinha 12 anos, 12 pra 13 anos, na verdade. E fui a primeira vez na escolinha dele e vi, cara, 30, 40 pessoas apaixonadas pelo esporte, desde iniciantes a profissionais. E aí eu falei, cara, pô, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu amo e é aqui que eu vou ficar. A escolinha era no posto 6 da barra e eu sempre morei no 3. E assim, e aí eu fui construindo, né? Ele começou a dividir as turmas com a galera mais avançada, a galera intermediária e a galera iniciante. Eu era da galera mais avançada, a gente foi construindo uma amizade. E ele foi me apoiando, enfim, ele que me direcionou nos primeiros campeonatos. O meu primeiro grande resultado, que foi no postinho, foi ele que sempre me colocou, me incentivou, me colocou uma pilha. Falei, cara, vamos, vamos, você tem potencial, você tem potencial. Nessa época ele apoiava eu e mais dois amigos, né? E a gente foi construindo a nossa história dentro do esporte, né? Ele sempre me direcionou ao foco nos treinamentos, né? Porque eu era mó direiteiro, enfim. E até uma história muito engraçada, ele sempre me incentivou ao surfar o outro lado, a aprender a dar 360 normal, invertido, rolo, né? Pros dois lados, que ele falava que era super importante pra você virar profissional, você tem que saber no mínimo isso e muito bem. E graças a Deus eu absorvi e a gente construiu uma história. Pô, Marcelo Pedro, lenda viva aí, casca grossíssima do bodyboard, referência, forte abraço aí se você estiver vendo. Essa união aí que vocês tiveram foi uma coisa quase simbiótica, assim, né? E o mar aqui da Barra, ele é um mar que depois de dois metros ele é muito pesado, né? Não tem canal. Então você teve uma escola ali no postinho, aqui no posteio, e deu uma bagagem absurda aí pra quando você começou a sua carreira mais profissional, né? Exato, com certeza. Eu levo isso até hoje, eu comento isso em todos os lugares que eu tô. Cara, nascido e criado na Barra da Tijuca. Foi exatamente o ponto que você tocou. Quando tem dois metros, porra, a arrebentação, cara, por exemplo, é duas vezes mais longe do que São Conrado. De forma alguma desmerecendo os outros lugares, mas assim, sem dúvida nenhuma, é o outside mais difícil de você varar no mundo. Isso é fato. Você pode perguntar pra qualquer pessoa, pro gringo que já pegou um mar enorme aqui na Barra, que não teve auxílio de jet ski, nada. E isso te dá uma bagagem muito boa, eu acho. Eu vejo isso com, assim, com muita importância na minha vida, porque você se sente mais confortável em diversas outras condições. E por ter tido, né, um tutor como ele, de me direcionar, por exemplo, no meu aniversário de 15 anos, o presente que eu ganhei foi cair num mar enorme, de, sei lá, seis, oito pés no meio da Barra, onde a gente entrou no posto 5 e foi varar o mar lá, praticamente no posto 6. Entendeu? Então, era assim, a nossa, a temática era exatamente essa. Fala, caramba, pô, Barra da Tiuca, olha, tá mó corrente. E você, com essa bagagem, chegar em outros lugares, pô, você, por exemplo, chegar num São Conrado, né, que é um lugar que a gente pega muita onda e tá com a cara mesmo, que pra mim é o lugar mais perigoso do Brasil, disparado, assim, é um lugar que eu tenho mais medo por ser uma onda muito forte, mas quanto ao outside, essas coisas, cara, é bem mais próximo, entendeu? Então, pô, é primordial ter sido nascido e criado e ter aprendido e a gostar de onda grande nesse lugar. Foi o que você falou, até mesmo quanto coxinho, que a gente tem, né, tem a laje, tem aquela onda ali, a primeira laje, né, que, pô, é uma onda mais buraco, a direita, a esquerda, enfim. Então, a Barra me deu esse, essa bagagem pra tá chegando nos outros lugares e tá mais confortável. Ó, eu morei na Barra até os 13 anos e era inintensável pra nossa garotada, a nossa rapaziada ali, surfar essas imagens. Aí eu fui pra Copacabana, posto 5, arpoador, leme, pontão do Leblon, dava pra cair, canalzão, dia de sol, você entrava de boa, de dois metros, até mais, às vezes. Eu falava, nossa, a galera da Barra não sabe o que existe isso, não tinha internet, não tinha câmera, hoje em dia você vê no celular, né? Então, eu voltava pra aqui e falava, aí, galera, caindo mais de dois metros, só ninguém acreditava, falando, você tá maluco, mas é uma coisa completamente diferente, assim. Aí você tem esse apetite aí pelas ondas grandes e é um apetite que é uma coisa que vem de dentro, assim, né? Não dá pra você fingir que gosta, porque quando chega na hora, você não vai pegar nenhum. Qual, na sua carreira aí, qual foram os lugares que você pegou as ondas mais memoráveis, assim? Você fala, nossa, essa aqui quando eu tiver 80 anos eu vou lembrar. Cara, sem dúvidas, assim, eu tive diversas oportunidades, né? Graças ao Bodyboard eu viajei por boa parte do mundo e do país, do país e do Brasil inteiro. Mas, enfim, é... Cara, Tahiti, sem dúvida, é... Eu tive duas oportunidades, eu fui pro Tahiti 2010 e 2011, né? E 2011 a gente foi com uma estrutura muito melhor, onde a gente fez, onde a gente filmou, do barco, enfim... Contratamos pessoas lá pra ter esse suporte, que é super importante numa trip. E a gente pegou um suel memorável lá, né? Que, inclusive, o John John tava, o irmão dele, quando nem era isso tudo, né? De hoje em dia, que o moleque, porra, hoje em dia tá arrebentando e cresceu muito, né? E o Simon Thornton, né? Que é um grande bodyboard australiano que reside no Tahiti há muito tempo. Eu tive a oportunidade de dividir isso com dois grandes amigos, que é o Thiago Belela, né? E o Guilherme de la Raoué, o Giga, que hoje é videomaker. E, cara, assim, foi mágico, assim. Essa é a palavra, essa é a descrição, mágico, porque a gente pegou um suel de uma semana, cara, de 8 a 12 pés. E tiveram momentos, assim, que a gente foi crescendo, né? Durante esses dias, né? Porque, assim, o Tahiti, Choco, você tem a oportunidade, sabe? É diferente. Você tem a oportunidade de, cara, de... Você vai ficar 6 horas na água, você vai ter a oportunidade de pegar uma onda no mar desse, de 8 a 12 pés, né? Que tem essa variação, tipo, não é 8, 10. O mar tá 8, mas pode vir uma de 12. E, assim, como hoje, né, a gente consegue ver o suel, a gente já sabia que o suel tava subindo, né? Ia começar com 8 pés de manhã, vindo uma ou outra de 10. E no meio da tarde, iria vir a onda de 12 pés. E foi exatamente o que aconteceu. A gente surfou muito tempo de manhã. Eu sufei muito tempo de manhã. Tava lindo, cara. Sol, água cristalina. Tinha uma galera, mas, assim, nesses mares a galera surfa 2 horas, sai, dá uma respirada no barco, volta. E a gente com aquela fome, porra, cara, eu não saio. Eu sou muito fominha e, assim, é complicado. O mar daquele de chorar. É, exato, cara. Aquele mar de desenho, assim, que você fala uma brisazinha de terral, com aquele visual lindo, né, cara, que é tchopo. E eu falava, não, não. E, assim, tive... Foi esse mar, assim, porque tive momentos, foi nesse mar que eu peguei a maior onda que eu já supei na minha vida. E, assim, foi mágico. Mesmo. Como que era o seu treinamento pra pegar essas ondas, assim, tanto dentro da água quanto fora da água? Porque você tem que chegar lá preparado, né? Porque ali as consequências são reales. É, com certeza. Ali, na verdade, é um mix de tudo, né, cara? Assim, quando você tá nessas situações, eu acredito que você também tem que ser... É... Tem que medir, de certa forma, as suas atitudes. Porque, assim, não adianta você tá super preparado e fazer uma escolha errada. Por exemplo, uma onda errada. Sabe? É assim, cara. São escolhas bem delicadas. Porque, às vezes, vem aquela onda, por exemplo, nesse mar que eu falei pra você, esse mar que eu peguei a maior onda da minha vida, eu tinha certeza que quando entrou a onda, eu falei, poxa, essa é a onda da minha vida. E eu já tava boiando há 40 minutos do lado do Simon, do John John Florence, do irmão dele. E, tanto que quando veio a onda, os caras nem remaram. Sabiam, pô, só que o que acontece? Ali em Choco, por ter essa transição, né, tava tendo a transição, tava demorando um pouquinho. Demorava 5, 10 minutos, enfim, entre uma onda e outra. Os caras surfaram, eu fiquei esperando, esperando. Nessas séries não vieram nada de absurdo, lógico, veio muito bom e tal, mas essa foi bem grande mesmo. E na hora que veio, o que aconteceu? Por eu estar ali esperando e, ao mesmo tempo, não podendo, de certa forma, ficar grudado nos caras, eu tava um pouquinho mais pro lado. Mas, cara, na hora que eu vi a onda, eu falei, não, é a onda da minha vida. Primeira, eu lembro perfeitamente da primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu já comecei a remar pra baixo, remei, 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 e remei muito forte e o Simon tava um pouquinho mais pro lado e ele começou a remar. E eu falei, pô, não acredito. E assim, e aí eu gritei pra ele. Ele, na mesma hora, hesitou, tirou a prancha. Só que, cara, na hora que eu comecei a descer, eu falei assim, na hora que eu realmente coloquei a minha base pra descer, eu falei, caraca, meu irmão, tipo, eu falei, eu achei que eu tava muito bem e assim, eu tava um pouquinho pra trás, só que, pô, não manda de dois pés, não manda de um metro que você tá um pouquinho pra trás que você vai conseguir dar a passada nela. Então, a partir daquele momento ali, eu só pensei em cavar. Eu falei, cara, eu vou ter que cavar e eu, assim, cavei com um braço muito forte, assim, e na hora que eu botei, assim, ela já correu, enfim, eu fui explodido, tomei mó caldão, levantei, já tinha um homem de dez pés na minha cabeça, tomei também, aí na hora que eu levantei de novo, eu já tava em cima do riff e o Raimana veio de jet, me buscou, me levou até a beira, falou, e aí, você quer voltar? Voltei, peguei mais dois animais e fui pra casa. E assim, foi o que a gente conversou, cara, acho que você tem que estar mente e corpo muito bem. Eu faço treinamentos específicos, entendeu? Eu trabalho muito com cardio e fortalecimento, assim, joelho, ombro, onde a gente tem muita pancada e trabalho muita parte do meu quadril pra estar cada vez mais flexível, né? E faço um trabalho junto com o dentro d'água. acho que os dois tem que andar lado a lado, não adianta você só treinar fora d'água e tá muito bem, porque dentro d'água é totalmente diferente, entendeu? No caso, a gente estar no hippie, que nós chamamos. Mas assim, é um trabalho bem focado, onde a gente trabalha, onde tem corrida, onde tem um trabalho todo formatado dentro do... do que vai ser melhor pro esporte e pro meu corpo. com certeza, essa visão, assim, 360, faz toda a diferença, porque não adianta, às vezes, você... Às vezes, um seguidor quer copiar um treinamento do Michael Phelps, quer copiar um treinamento do Lebron James, aquilo ali é específico pra ele, pra atividade dele, o bodyboard, o surf, é muito intenso, então, às vezes, você vai tomar uma série inteira na cabeça, daqui a 10 segundos, calmaria, você pode respirar, mas naquele momento você tem que estar com aquela explosão, ou a luta, ou alguma coisa assim, então, se você aí quer fazer um treinamento específico, procura um profissional adequado, às vezes, uma equipe multidisciplinar que faz toda a diferença. De todo, você falou Taiti, você viajou bastante, lembra aí quantos locais, quantos países chegou a... Cara, já, fui Taiti duas vezes, fui Hawaii duas vezes, fui pro Chile sete vezes, é... passei Peru, Bolívia, fui pra Noronha, fui pro México, que foi a minha primeira viagem internacional, é... México fui, o que, 2004? Exato. E... Isso, né? Fora outros lugares que você passa, acaba passando, Detroit, enfim, Los Angeles, mas, a gente sempre viajou, né, porque era muito Europa, eu não fui ainda, tenho muita vontade de ir a Portugal, provavelmente, acredito que no máximo em dois anos eu esteja já visitando Portugal, é, né, acho que é um lugar que tem muita onda, é, um lugar que foi descoberto aí, né, já tinha há muito tempo, né, só não tava na mídia dessa forma, enfim, com essas ondas que a galera tem pego em Nazaré. É o maior triângulo do mundo. Exato, o maior triângulo do mundo, é, eu lembro quando teve um campeonato lá, que, inclusive, o Zé ficou em segundo, né, o Mike Schorst ganhou, era um campeonato feito pra, pra, só convidados, e o Mike tinha que estar a partir de um determinado momento, de tamanho, né, e, e, ele até brincou, ele falou, cara, porra, um Itacoatiara, clássico, né, é isso, fora diversas outras ondas, né, outros slabs que tem lá, que eu já sei, amigos que vão, contam, me mostram, e é um lugar que, com certeza, eu vou estar conhecendo. De todas essas viagens, assim, qual foi o impacto cultural na sua vida, agora, passando da adolescência pra vida adulta, com certeza, existe uma dificuldade completa, assim, porque você tem uma vivência de outras culturas, às vezes, até o jeito de se comportar dentro e fora d'água, brasileiro, antes era muito mal visto, de chegar falando alto pra pegar todas as ondas, assim, sem dúvida nenhuma, cara, é o Taiti, eu toco nesse ponto, porque, assim, no Taiti, você chega na água, todo mundo fala com você, na rua, todo mundo fala com você, sabe, o Itacoatiara é um vilarejo, né, cara, é um quilômetro, é um quilômetro, uma hora da cidade, entendeu, então, a cultura do cara, deles, assim, eles são bem humildes, sabe, assim, eles vivem muito do turismo ali, a galera que vai pegar onda, é lógico que eles vivem da pesca, eles têm outras formas de ganhar dinheiro, mas, assim, eles acolhem muito bem as pessoas, e, eu não vou desde 2011, mas, assim, um grande amigo meu, foi ano passado, ficou lá durante muito tempo, e falou, cara, a grande verdade, o que mudou, tem mais crowd, né, o surf, tá mais popularizado, né, e a galera lá, tem muita oportunidade, né, porque o Taiti, também tem muita onda, Taiti também não é só choco, então, acaba que, pessoas de outros lugares vão ali, quando tem suel, né, que você consegue monitorar, além das pessoas, dali, os locais, porra, vem pessoas do mundo todo, mas ali é um lugar, que, cara, ele falou, não mudou, você chega na água, te dá um bom dia, tá lá, sabe, são super educados, e assim, eu vejo que os outros lugares, por exemplo, você pega um Havaí, cara, é complicado, pelo fato de, porra, tem um mundo lá, todos, os caras ficam a temporada toda, sem pegar, lógico que pegam onda no outro lado da ilha, enfim, tem onda, mas assim, quando dá onda de verdade, o mundo todo tá ali, e, muitas pessoas que competem, enfim, já existe aquela rivalidade, o cara que não gosta de um, que não gosta de outro, então, então, o pavio já fica mais curto, e você acaba vendo todas as coisas que acontecem, mas sem dúvida, um choque cultural assim, é o Taichi, sem dúvida nenhuma, e, uma outra coisa, que eu vejo, que, assim, até quanto a evolução, né, eu sei que o nosso país é gigantesco, mas, por exemplo, bem do nosso lado, no Chile, por exemplo, eu vejo que as pessoas são muito mais educadas, no sentido, pô, você vai atravessar a rua, eles param na faixa, sabe, coisas assim, pequenas que você fala, cara, sabe, eu não tô na América, eu não tô, sabe, no outro lado do mundo, sabe, eu tô bem do lado do nosso país, onde, pô, um país, de certa forma, muito menor que o nosso, desenvolvido, né, a gente tem, e, assim, eu vejo que eles, essas coisas, né, que a gente viu, que aconteceram no futebol, que não teve a final do mundial lá, assim, cara, aquilo ali é normal, já cheguei várias vezes em Santiago, e eles estavam na rua, protestando, reivindicando, porque eles acham que é melhor pro país, só que agora, né, o que aconteceu, só que aconteceu, foi que, cara, agora o bicho pegou, né, enfim, mas, é isso, acho que, quanto a esse choque cultural, acho que o caminho é, o Tahiti, sem dúvida nenhuma, foi o mais impactante. eu trabalhei muitos anos em turismo, recebi, pessoas do mundo, tudo lá no hotel, a gente recebeu, tanto Olimpíada, como Pan-Americano, Copa do Mundo, e, os chilenos, eles eram especiais, realmente, falavam com a gente, olhando no olho, davam presentes, e aquela alegria, às vezes, a seleção tinha perdido, eles estavam comemorando, estavam bebendo, não estavam nem aí, assim, é um jeito legal de levar a vida, assim, eu gosto muito da cultura, assim, com certeza, assim, eu acho que, essa alegria, é, combina um pouco com a gente, né, quando a gente está em extras, assim, a maior parte do tempo, acho que, nosso povo é super alegre, enfim, fica travado, enfim, por mais que, que aconteçam todas essas coisas, tem todos os problemas na sociedade, no nosso país, a gente vê, né, que somos escancarados, mas, assim, é isso, a alegria, entendeu, acho que a alegria, é um grande ponto de partida, para você alcançar todas as diferenças. Perfeito, você falou de, pessoas, assim, que são renomadas, mais turmas, que são sólidas, teve alguma referência, assim, para você, tanto, antes de você virar competidor, e até depois, nossa, essa pessoa, realmente, é fora de sério, merece tudo que tem, porque faz dessa forma, assim, cara, sem dúvida nenhuma, assim, acho que, poxa, é uma grande referência, assim, para pessoas da nossa geração, né, que tivemos a oportunidade de ver, cara, assim, o Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma, é um cara renomado, não só pelo que ele fez, assim, pela pessoa que ele é, acho que, cara, ele é um dos caras, assim, que se tivessem vivos hoje, estaria fazendo muito mais, assim, pelo nosso país, assim, estruturando, dando oportunidade às pessoas, que nem o instituto que ele teve, que, infelizmente, foi logo, né, estava começando esse projeto, quando ele, quando ele faleceu, aconteceu tudo aquilo, e, sem dúvidas nenhuma, ele é um ídolo, ele é uma referência, que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, de ver, de parar, domingo, né, a cara, na frente da televisão, e assistir ele, e, assim, e para essa geração que não teve oportunidade de ver, cara, ver a tecnologia, que vai poder te mostrar tudo isso. Verdade, o Brasil parava, realmente, para ver, e, era por emoção, fez um país que não tem, assim, acesso a, a Fórmula 1, automobilismo, todo mundo sabia, entendia, sabia dos rivais, e tal, e ele brigava mesmo, com o sangue brasileiro, e ganhava, às vezes, com o carro pior, era uma coisa... Exato, né, assim, sem dúvidas, um cara que teve, que teve o dom, e teve a oportunidade, e aquilo mostrou, na verdade, o que eu vejo muito hoje, assim, em competição, né, quando acontece, quando aquele campeão faz alguma coisa que, para vencer, e é muito criticado, e tal, cara, o cara usou só, assim, simplesmente, a regra, entendeu? É, usam contra ele, e quando ele usa, assim, acho que é viável, e tem que ser usado, só tem que ser limpo, como o Senna, com o Prost, várias vezes, bateu, como o Prost já bateu nele, e ele foi muito, falaram muito, na época, que aconteceu isso, quando ele fez o mesmo, que o Prost já tinha feito, mas, enfim, é porque era um cara diferenciado, então, as pessoas sempre esperavam, que ele ganhasse, na pista, sabe, e, e foi o que ele, foi o que ele sempre fez, na verdade, mas, algumas vezes, usou da regra, para ser campeão. Você tocou num ponto, que eu acho muito interessante, tanto você, quanto o Senna, e muito das pessoas, que são do esporte individual, assim, por mais que tenha uma equipe, por trás, você está ali, sozinho, contra os outros, então, se você, meio que, der uma moleza, eles vão passar por cima, né, e isso, a gente estava conversando, antes de ligar, a câmera, acho que passa, também, é um ensinamento, que passa, depois, para a transição, de carreira, para o mundo dos negócios, também, eu vejo um índice, muito grande, de grandes empresários, que eram ex-esportistas individuais, ex-lutadores, que montam academias, lançam, marcas de suplemento, e, geralmente, a pessoa que é do esporte coletivo, por exemplo, do futebol, o cara era um camisa 10, só que um 9, resolvia, às vezes, o 11, ou o técnico, tem muitos casos, de pessoas que perdem tudo, perdem a fortuna que tinham, porque eles, não eram acostumados, a ter essa mentalidade, vencedora, assim, individual. É, eu acho assim, cara, o esporte, é o melhor caminho, pelo fato do que? Ele pode não te dar, o, dinheiro, né, para você, construir sua vida, mas ele te dá um direcionamento, e um foco, se você quer ser campeão, você tem que ser, focado, e dentro desse foco, você encontra o seu caminho, entendeu? O caminho que você, o caminho que você acha que dá certo, e que funcionou para você, né, foi o que você falou, poder de tomadas de decisões, é, e assim, quando você migra, para esse, para esse lado, do empreendedor, cara, as coisas mudam, porque assim, você tem que, você tem que ver, algo amplo, e ao mesmo tempo, que você está de dentro, você tem que olhar de fora, falar, pô, isso é viável, dá para a gente fazer dessa forma, ou você fazer experiências, cara, vou fazer dessa forma, ou não, dessa forma, é maneiro, mas eu posso fazer dessa, você vai tendo experiências, lógico que, muitas vezes, você não tem, esse tempo, viável, para estar fazendo, todas, todas essas experiências, mas, pela vivência, que você teve no esporte, por exemplo, o poder de decisão, você vai ter, em determinados momentos, um filho, e vai falar, cara, eu vou, eu vou nesse caminho, esse caminho é o certo, e, uma outra coisa, que eu acho muito importante, você agregar valor, assim, o esporte também, cara, traz várias pessoas, para a sua, para a sua vida, te dão oportunidade, de você aprender, e eu acho que isso aí, é a melhor maneira, de você evoluir, estar sempre aprendendo, sabe, você não sabe de tudo, muito pelo contrário, eu espero sempre aprender, até o final da minha vida, e, linkar, as coisas que deram certo, com o que vai estar, para vir, para dar certo, é isso que eu penso, mas, assim, é uma transição, bem delicada, e, assim, foi o que você disse, tem pessoas, que tem um hábito, para, para estar empreendendo, é algo, que, para mim, hoje, é, 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 é muito bom, porque, me dá aptidão, a querer crescer, vontade, sabe, que nem a vontade, que eu tenho de treinar, que nem a vontade, que eu tenho de pegar, rodando, eu tenho vontade, que os meus negócios, deem certo, é, é tão bom, a gente acordar, já, não com aquele sentimento, de, domingo a noite, fantasia, ai, que droga, amanhã, se vim, não se acordar, querendo fazer, querendo mudar o mundo, pelo menos, mudar a sua realidade, da sua família, isso é uma coisa, que eu vejo, muitas vezes, um adulto, frustrado no trabalho, frustrado numa, profissão, que ele, não vê no futuro, mas, é sempre tempo de mudar, né, a gente, pode mudar, às vezes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e, ser mais feliz, é, uma tendência, com certeza, sim, acho que, cara, esse cara, que, de certa forma, é frustrado, sabe, tem aquela coisa, que ele trabalha de segunda a sexta, tem o final de semana dele, ganha relativamente bem, por um determinado momento, né, acho que acontece, que quando esse cara, quando, o que ele ganha, não convém mais, isso começa a incomodar ele, e, aí, começa, aí que vem a frustração, pô, o que eu posso fazer, mas, eu acho que, essas pessoas, muitas vezes, elas estão engessadas, ao comodismo, de certa forma, porque, assim, hoje, a gente, eu vejo que, pô, tem muitas pessoas, se direcionando, é, como, por exemplo, sabe, essas crises, milhões de pessoas, desempregadas, mas, tem milhões de pessoas, correndo atrás do seu, falando assim, cara, é, eu não posso ficar em casa, esperando, um retorno, de um currículo, que eu coloquei, não, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, para melhorar, e esse cara, começa a se tornar, um empreendedor, entendeu, o cara vai vender quentinha, o cara vai, sabe, vai, o cara, vender quentinha, o cara vai vender, as pessoas, né, mais humildes, vão para o sinal, vender, paçoca, bala, enfim, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui a gente vê, a garotada sem camisa, de bermuda, vai em São Paulo, os caras estão, de calça, tênis, camisa polo, perdendo coisa no sinal, entendeu, então, o que eu aprendi, disso tudo, que sempre, cara, uma, sempre uma situação difícil, te traz algo bom, e sempre uma situação boa, te traz algo difícil, você tem que, acredito que você tem que saber, mesclar esse prazer, sempre o lado bom, dos momentos difíceis, e dos momentos, e dos momentos bons, porque o momento bom, também, te dá uma, pode te dar uma visão, do momento difícil, então, a gente aproveitar ao máximo, aquilo, e estar sempre preparado, para o momento difícil, que é um momento difícil, que vai te dar, de certa forma, a estrutura, para o teu plano dar certo. Maravilha, praticamente, uma mentoria, uma aula particular, porque você entende, bastante, o que você está falando, porque você, vivencia na prática, não é não, aquela coisa só, de teoria, teoria é bom, é importante, mas você, tem propriedade, para falar, porque você, vive isso, no dia a dia. É, com certeza, e assim, o que eu acredito, que a gente tem que estar pronto, para as oportunidades, né, graças a Deus, hoje a gente, está caminhando, eu tenho, três negócios, e enfim, eles estão, eu sempre tento fazer, com que eles andem, lado a lado, né, claro que, entre um e o outro, você tem que dar, um foco maior, mas assim, cara, é, a grande verdade, que você consegue, introduzir, tudo de um, para o outro, por mais que, o mecanismo, seja diferente, mas assim, cara, você lidar, com um ser humano, você lidar, com equipe, você lidar, com liderança, assim, é, você, ter, é, o foco, de que, meu irmão, você ali, é um espelho, que tem que ser, tem que ser seguido, ali dentro, entendeu, mas não é por isso, que você vai ser, eu vou ser o patrão, e eles funcionaram, não, cara, acho que você tem que tratar, as pessoas da mesma forma, entendeu, fazer com que, é, eles se sintam à vontade, e que eles sintam o prazer, de estar ali, do lado de vocês, entendeu, e sim, vai existir o patrão, e funcionário, na hora das metas, na hora da cobrança, mas cara, fora isso, você vai ser uma pessoa, ela vai ser outra, e assim, vamos sempre nos tratar bem, e eu espero que ela sempre esteja feliz, como você disse, eu não quero que ela acorde, e fale, porra, que merda, eu tenho que ir pro trabalho, não, vou amarradão, a um lugar saudável, a um lugar onde eu me sinto feliz, poxa, o meu patrão, é um cara super gente boa, a minha equipe, só gente legal, enfim, vou lá evoluir, e dar oportunidade pra essas pessoas também, e cara, e não só dar oportunidade financeiramente, de, de ganhar mais, ou não, dar oportunidade pra esse cara, olhar de uma forma diferente, também olhar e ver, pô cara, eu sou capaz, eu posso chegar, onde eu moro, eu fazia uma parada assim, engraçado, sabe, é, dar um direcionamento pra esse cara, e oportunidade. Pô, que mentalidade vencedora que você tem, porque, foi o que você disse a pouquinho, a gente pode sempre aprender, então, se fica o patrão, no 15º andado, todos os funcionários morrendo de medo, ele nunca vai aprender com o jovem, que tá ali, aprendendo sobre uma rede social, sobre uma nova tendência nos Estados Unidos, e tal, então, essa troca de informações, é o que faz, todo mundo caminhar pra frente, assim, como um todo, faz bem demais, tanto pra, parte das finanças, parte, espiritual até, a gente se sente leve, se sente bem, se sente feliz, fazendo coisas boas, É, eu acredito que, quando você anda nessa, nessa direção, cara, as coisas acontecem naturalmente, porque você atrai isso, né, você tá, ali, focado nas suas coisas, você já tem um trabalho, e, assim, acredito que, a gente é muito carente, por exemplo, que eu vejo muito, quanto atendimento, aqui no Rio de Janeiro, se você, simplesmente, é educado, as pessoas já falam, caramba, eu tive um, um ótimo atendimento, e, de repente, o cara, nem atendeu tão bem, no sentido, poxa, o prato demorou um pouquinho mais, que isso, que aquilo, e tal, e, sabe, então, acho que a gente tem que preparar, tá sempre preparando, sempre, dialogando, dessa forma, e mostrando, você mesmo, sabe, esquece, é, isso que você falou, o cara no décimo quinto andar, ele é o patrão, ele só, assina a decisão, o cara tem que vivenciar a ponta, se o cara não vivenciar a ponta, que credibilidade ele vai ter com o seu colaborador, para chegar e falar, meu irmão é desse jeito, pô, cara, você vivencia, você sabe como que o cliente chega aqui, o seu cliente final, que bota dinheiro no seu bolso, sabe, muitas vezes, patrões assinam decisões, porque chegou um e-mail, falando, ó, o colaborador tal, fez isso com o cliente, pô, você sabe o que aconteceu, sabe, você entende, você sabe quanto esse cara, em número, para você, sabe, então, a partir do momento em que você não tem, é, esse diálogo, com o seu colaborador, enfim, é, esse entendimento, eu acho que, as coisas estão erradas, porque você também citou, você pode estar aprendendo com ele, né, porque você tem MBA nisso, faculdade daquilo, enfim, que você é super bem preparado, que você não pode aprender, entendeu, com um garoto que está chegando ali, que, por exemplo, pode mostrar pra caramba, de uma rede social, que é o meio de comunicação hoje, que todo mundo vê, cara, primeira coisa, você vê o jornal, você vê o meio de comunicação, e dali, naquele meio de comunicação, cara, chegam tantas oportunidades, sabe, mostrar essa visão ocultada, e falar, pô, caramba, é um ótimo investimento isso, obrigado, ou até mesmo, pô, cara, não sei mexer nisso aqui, como que eu faço? Perguntar, sabe, então essa troca é tão maneira, que eu acho que, quando as pessoas começarem a entender isso, acho que, o nosso país, ele vai, vai evoluir um todo, né, cara, as oportunidades, o cara que quer crescer, crescer, o cara que se sente à vontade ali, crescer, só que dentro de uma empresa, não é um cargo melhor, e assim, a gente acredita que vai melhorar. Maravilha, eu também sou otimista quanto ao futuro, acho que as coisas estão mudando, devagarzinho, mas estão realmente, às vezes, infelizmente, a grande mídia quer só propagar a coisa ruim, porque é o que vende, é o que dá audiência, ou, Anitta brigou com o Ludmilla, tipo, vai todo mundo clicar, enquanto isso continuar, vai ser uma bola de neve, enquanto os programas bons vão, são sete da manhã, ou uma hora da manhã, pouca gente tem acesso, aí no horário nobre, você bota novela, bota entretenimento, tudo, mas eu vejo, sim, essa mudança, e quanto ao futuro, quais são os seus planos, você já tem um planejamento, vai deixar a vida levar, assim? Não, na verdade, cara, meus planejamentos são diários, eu tento sempre consolidar, as coisas que eu estou construindo, e, assim, cara, continuar nesse foco, é, a gente, né, constrói uma estrutura, para estar podendo usufruir, no sentido de, dar umas oportunidades, para os meus filhos, é, e, consequentemente, poder viajar com a minha família, assim, é, é o que me faz mais feliz, estar com a minha família bem, bem estruturada, com oportunidades, e poder viajar com ela, pelo menos, uma vez por uma. Ó, Vília, assim, é o melhor dos lindos, né, às vezes a gente precisa, eu, por exemplo, tive que passar por um grande impacto na minha vida, para dar valor a essas pequenas coisas, e, é o melhor da vida, realmente, às vezes a gente foca em X, ou Y, foca muito no destino, e esquece a jornada, e você já é uma pessoa que já tem esse entendimento, é feliz no dia a dia, mas quer sempre um algo a mais, assim. Sim, é, até pelo fato, né, cara, de que você tem que correr atrás todo dia, não tem essa, não tem dia tranquilo, entendeu, então você vai, é, estudando as oportunidades, abraçando o que você acha que, que vai dar certo, para que você construa essa estrutura, e possa chegar a um determinado momento, e falar, poxa, que bom, sabe, e, em determinado momento, onde você vai poder, seus filhos vão crescer, e você vai poder falar, cara, ó, é isso aqui que tem, vamos lá, sabe, lógico, eles terem as oportunidades deles, eles poderem optar pelo que eles querem, mas, ter algo preparado, para dar oportunidade, para eles em diversos caminhos, e falar, cara, e aí, sabe, é isso que eu penso, e, o que eu disse, poder viajar com eles uma vez por ano, e, tá tranquilo, ver o Flamengo ganhar mais uma Libertadores, ver o Flamengo ganhar mais uma Libertadores, que o meu pequeno, já é, campeão pra caramba, pé quente, então, ele tá pegando, a era, né, que eu acredito, acho que assim, ele é, o Flamengo, na verdade, é um grande, exemplo, né, cara, porque não é só dentro do campo, sabe, a retaguarda, tá muito bem, e eu acredito, cara, que daqui pra frente, não porque eu sou flamenguista, mas assim, porque tem caras ali, que, que estão preparados, pra, construírem, estruturarem, algo, que, é um diamante, que era muito mal lapidado, entendeu, e eles tão lapidando, e fazendo com que, o nosso time, só cresça, e cara, não tenho dúvida, que daqui pra frente, vai ser complicado. Eu sou tricolor, mas o efeito flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, é uma coisa, que dá um estudo de caso, dá uma monografia, uma tese, assim, porque, a final da Libertadores, parecia carnaval, então, movimentou a economia, de uma maneira, os bares lotados, ingressos vendidos, caríssimos, passagens de última hora, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, o cara que é o torcedor rival, tá brincando, tá secando, também, gera uma coisa positiva, e parece que, redescobriu, o amor do brasileiro, pelo futebol, bem jogado, porque, é praticamente, uma seleção, e, inclusive, há jornalistas esportivas, que dizem, se botar Flamengo, contra seleção, Flamengo, é capaz de ganhar, porque, tá muito, bem estruturado, o técnico, por ser português, o campeonato brasileiro, foi vendido, para Portugal, por quatro vezes, o valor que era vendido, então, é uma coisa, que, já é grande, só que, ela movimenta, uma coisa, muito maior, é por isso, que eu toquei nesse ponto, né cara, era um diamante, mal lapidado, ou seja, os caras, eles estão, ganhando uma proporção, cara, que é absurdo, mas assim, na cabeça deles, eles falam, cara, assim, isso aqui, só é o início, porque a gente pode muito mais, por exemplo, tem 40, 45 milhões, de flamenguistas, cara, o cara vai ver pela rede social dele, vai ver, vai ver pelo sócio, torcedor, e aí, o que a gente pode fazer? Pô, calma aí, esse número, a gente vai triplicar daqui a dois anos, sabe, então vão trabalhando nessas proporções, e foi exatamente o que você disse, cara, hoje o nosso técnico, pô, é um português, em que, porra, mais disciplinado, mais, sabe, focado do que aquele cara, sabe, ele mostrando, pô, o cara, mostra o cara dando treino, o cara pega o cara pelo braço, vai, volta, sabe, o cara não para, o cara respira flamengo, então é uma nova forma, sabe, não é aquela coisa, ah, vamos ter treino hoje de manhã, não, o cara, por exemplo, os caras voltaram há pouco tempo, do, do, da pré, do, das férias, né, flamengo teve peças, que ele fez a reposição, comprou muito bem no mercado, e, cara, quanto ao primeiro jogo dos caras, os caras treinaram à noite, jogaram na quarta, se não me engano, na quinta, treinaram quarta à noite, quinta de manhã, e foram para o jogo, cara, e ganharam, que treinador já fez isso, ou seja, cara, é um método diferente, sabe, isso aí, então, é, por isso que os caras estão, sabe, é, conseguindo, estão, estão conquistando tudo isso dentro de campo, entendeu, pelo foco, e hoje eles vão ter a guarda de quê? De terem, é, supostos, reservas, a sua altura, a, a estrutura do Flamengo, hoje você tem a tecnologia que você sabe se o cara, tá prestes a se lesionar, ele, opa, vamos segurar esse cara aqui, mas tem que ter, ano passado o Flamengo não tinha esses caras, esse ano tem, você acha que ano que vem não vai ter? Cara, isso só vai melhorar, só vai, só vão reciclar, entendeu, porque o Flamengo pode pagar, as pessoas querem vir com o Flamengo, o Flamengo tem estrutura, e só vão, isso só vai melhorar, entendeu, então, é um trabalho, cara, unificado entre diretoria, o, a diretoria, o staff ali, e a comissão técnica, os jogadores, porra, acabou, cara, lógico que o cara bebe uma cerveja, mas porra, o cara não enche a cara, e chega no outro dia no treino, sabe, porra, os caras foram comemorar, assim, tem que comemorar aniversário do cara, Flamengo ganhou, que isso, que aquilo, mas cara, porra, olha só galera, treino à tarde, acabou, se você bebeu, deixou de beber, olha só, somos profissionais, cara, não são caras da noite, que tem famílias, tal, então, esse Flamengo, está mostrando, uma disciplina, em tudo, tanto dentro, como fora de campo, por isso, que eles estão conquistando, todos estão conquistando, em verdade, a gente está vendo, a história sendo refeita, porque, é o que você disse, era um diamante bruto, foi lá, e a marca Flamengo, está atingindo, coisas assim, de você ver, grandes jogadores, falando, nem marca, que o Flamengo, o Mbappé conhece Flamengo, todo mundo, porque hoje em dia tem videogame, tem FIFA, tem isso, tem aquilo, então, só deve crescer, e, é uma pena, que os outros times, não estejam, levando como exemplo, é, eu acho que, aí, eu acho que, entra uma outra coisa, mas, eu acho que, eu acho que, é muita, vaidade, entre eles, né, ah, não vou deixar, que faça isso, eu faço aquilo, cara, tem que copiar, tem que copiar, olha, está dando certo, e, dentro desse certo, você também, encontra algo que, é, seja melhor, para a sua entidade, para o seu clube, para a sua marca, que seja, até porque, um público, acaba que, né, cara, tudo muito, é, assim, cada um tem seu público, mas, acaba, o futebol, cara, é tudo misturado, o futebol é aquela coisa, né, você atingir todos os públicos, e você pode isso, fazer isso, entendeu, é o que uma marca sempre procura, só que uma marca, ela vai ter que fazer o que? Ela vai ter que segmentar, né, produtos para cá, produtos para lá, enfim, a gente atende, a gente atende, muitas vezes você faz submarcas, para estar englobando, esse outro público, mas, enfim, futebol não, cara, futebol é uma paixão, e acabou, você vai, o cara que ganha, é, 300 mil reais por mês, e o cara que ganha, mil e quinhentos reais, a paixão, porra, é a mesmo, quando faz luto, não se abraça, é a mesma, e você, e tocando nessa parte, que você falou do Flamengo, campeão da Libertadores, que movimentou bares, essas coisas, cara, quando os caras voltaram, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, e campeão brasileiro em 24 horas, ou seja, domingo, os caras foram para as ruas, porra, era carnaval, viu a quantidade de pessoas, e isso que não foi uma, um monte de gente, entendeu, assim, é, imagina, não sei, Flamengo, bicampeão da Libertadores, cara, ferrou, você pode ter certeza, que podem, sei lá, de repente, até, um espaço, sabe, começar, a fomentar isso, falar, pô cara, olha, ano passado, a gente teve tanto, na rua, mas só que a maior dor de cabeça, porque se dá algum problema, aí, é o que eu te digo, as pessoas começam a pegar só nos pontos de um in, foi a maior festa bonita, tal, mas rolaram dois, duas pessoas lá, que roubaram os celulares, queriam enfocar em cima disso, algo muito maior, poxa gente, sabe, então, é aquela que foi o que você falou, é vender notícias, as pessoas não pensam, sabe, no prazer, na felicidade, e, na marca, de certa forma, sabe, porque não atinge só o cara que está secando ou não, pelo contrário, o cara que está secando, ah, já foi campeão, beleza, agora eu vou aproveitar a festa deles, é o que eu brinco com os meus amigos, eu falo, cara, tem que torcer pro Flamengo mesmo, cara, tu vai ter festa, vai ter oportunidade de estar com teus amigos lá, enfim, beber, mas, cara, isso é levado de, de certa forma, assim, em determinados momentos, não, numa direção muito legal, mas, são pontos que, quanto mais chegarem, né, quanto mais for, campeão, tá ali o tempo todo, cara, isso vai, vai ser mais rotineiro e normal, e aí sim, eu acredito que as, que os clubes, né, vão falar assim, vamos seguir o caminho, porque, cara, não tem como. Agora, chegando ao finalzinho, cara, obrigado aí, por todo o seu tempo, fazer aquelas rapidinhas, você fala a primeira coisa que vai aí, na sua cabeça, qual foi o melhor tubo que você já tirou? Chopo 2011. O maior perrengue, você falou assim, nossa, foi por pouco. Chopo também 2011, que eu bati de cabeça no coral, saí todo ensanguentado, enfim, fui levado pro hospital, por um local, né, que eu não falava nem inglês, nem francês, só taitiano, e, chegando lá, só tomei um grampo, na verdade. Raiz total, né? A gente tá num local aqui, que tem bastante livro, você tem algum livro favorito, que você possa entender? Cara, tem um cara que eu gosto muito, que eu, quando era moleque, já li diversos livros dele, Richard Barr, mas eu gosto muito do livro Ilusões, muito maneiro, de um Messias indeciso. Lerei, com certeza, é uma pena que o brasileiro tá lendo cada vez menos, mas a gente tá aí pra modificar isso. Exato. e uma pessoa que você gostaria de ver aqui no Talistão, pode ser o porteiro ao Donald Trump? Aqui? Aqui? Poxa, cara, vou te falar, um cara que tem muita história, que seria muito legal estar aqui, seria o Marcelo Pedro, não por ter me dado toda a direção, não só do esporte, mas de vida, é um cara que tem muito a agregar. vou convidá-lo com certeza. Muito obrigado, você quer dar algum recado final aí? Cara, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco da minha história, e espero que possa servir de incentivo para todo mundo que quer estar no esporte, no bodyboard, que eu acredito que tá ganhando um caminho diferente, enfim, com as reestruturações, mas, pode ser que não te dê dinheiro, mas, cara, vai te dar amor, prazer, e, sem dúvida nenhuma, uma direção muito legal na sua vida. Maravilha. Até a próxima, e vamos que vamos.